Doce, doce, doce Lá vem a nojenta da Ranieri Luz na passarela que lá vem em mão Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda Vai empurrar outra sua baranga! Fiquei sabendo que você Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem Mas, pensando bem Qual coisa escrita pode falar a vontade Tudo bem, Sebastião, vem cá Fala comigo, bebê Sabia que a Ranieri é cheia de qualidade? Eu vou te contar quais são E o Sebastião sabe que você Pede mais que um urubu canhão Vou falar bem curto e grosso contigo, hein E eu já falei pra vazar! Mãe, ele já comeu peruca Agora eu vou comer um pouquinho de iogurte Oh, delícia! Oh, delícia! Comer, 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 comer É o melhor pra poder crescer Agora eu vou comer o último Não pode ser! Acabou, 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 acabou Ai, minha barriga Ai, minha barriga Eu preciso ir no banheiro Que dor de barriga já não tenho paz E pelo jeito Aqui do banheiro Não saio mais Dor de barriga é tão ruim que... Chega da trevedeira Um mal na barriga Ai, que bom que acabei Agora só falta limpar É só isso Não tem mais jeito Acabou Essa não Vou ter que ligar pra minha mãe Fala, filho Dinheiro? Pra quê? Olha, um rapaz sozinho E uma moça triste Já sei o que vou fazer Vem, vem, vem Vem, me atira o certo em você Oi Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me acerta E eu Que é o quê? Eu sou todo o seu Isso é ridículo Menina horrorosa, dá um CV, trem Eu acho que eu vim dos vales encantados do amor Para te dizer que... Eu te amo Te quero demais E você sabe que... Meu mundo é você Me solta Quem mandou você me beijar? Agora você vai ter o que merece Uau O pau tá quebrando ali com os pombinhos Mas eu vou resolver isso Meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Achei Oh, casal O coração Oh Amor, tá fazendo tanto É mesmo, tá muito calor Amor, você tem que poder colocar uma piscininha aqui em casa É mesmo, é uma boa ideia No quintal de casa eu fiz a piscina que ela pediu Um, dois, três, surpresa Ah, não Eu te peço uma piscina e você me vê com essa Piscininha, amor Piscininha, amor Cabecinha, amor Agora prepara aqui Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Eu que não pulo nisso Então deixa que eu pulo Pode pular, pode pular Pode, pode, pode pular Um, dois, três Velma, volta aqui, Velma Pulei na piscina Chorei dispaçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molharem Eu queria tanto agradar a Velma Mas sabe de uma coisa? Eu vou continuar curtindo aqui nessa piscina Tchau Tchau